Fala Família, tudo bom? Se inscreve aqui em mais um vídeo só para vocês verem como a programação desse águia está bem tipo muita programação olha o tamanho do bevel que é onde tem essa programação e olha o tamanho da castura que é onde fica os sons a castura a mesma cor o modelo essas coisas olha a diferença do tamanho a programação quase o triplo sério tem 2 funk não tem 4 funk de 4 mil linhas cada uma fora as outras funções menores você tá doido então aqui família é já peguei aqui os índices dois né e aqui esses dois índices é igualado ok queria logo falar que tem uma interface 3D e a interface 3D eu peguei a base do do Gabriel ok só que ela é diferente do Gabriel por algumas coisas que vocês já estão vendo né igual igual mod é o que eu colocando para o botão mudar de acordo só que por algum motivo do que uma coisa ó aí tá verde aqui em Grenasa casinha lá que a casinha vai ser onde você vai botar para rede ser privada e tal só que por enquanto tá mudando o dia a noite e tal mas eu me esqueci de trocar desculpa por algum motivo quando você entrar aqui agora funcionou tá né quando você entrar aqui não saia aqui só que agora saiu por algum motivo por algum motivo e agora não sai disso pera quanto que eu vei que tá saindo não só saiu pra faz comigo não ok né faz aqui ai saiu ok será que quando eu entra assim não dá pra sair não que saiu velho tem razão aqui né aqui eu não sei o que foi que aconteceu que eu quebrei esse botão né fica pior mas esse botão é o mesmo que aparece aqui ó e ele tá funcionando aqui corretamente sério só ali tá bugando ok ai mesmo vou botar pra ficar de dia né dia claro ficar melhor pra vocês verem assim ela cague ligado e assim tá ligado ok quebrar aqui bota eu vou botar no survival eu só vou pegar redstone e carvão carvão mesmo e um pouco de redstone redstone não preciso muito mas carvão é essencial pra qualzeneratodoku ok qualzenerator bem no lugar onde você nasce embaixo tem um um bloco que você não pode quebrar tá que é ele que roda as funcions as funcions pesadas e porque eu não coloquei em tique bem eu não coloquei em tique pra travar mingos ok mingos lag normalmente eu vou pegar funcions pra receber as coisas mais uma vez porque o survival é pouca coisa né flux tt então bora parar de enrolação que vocês querem ver as coisas funcionando na família então aqui ó o carvão começa a zerar ó tá meio tá parece encalagado porque eu coloquei pra ficar lento o leitor pra poder lagar mingos ok ficar mais otimizado só que vai ter uma opção que eu vou tentar colocar um sub pack aí você vai poder escolher se você quer light se você quer o normal ou se você quer o pro e futuramente vai ter aquel se você quer o épico talvez porque eu vou tentar fazer pra aparecer vírgula mesmo pra aparecer um número bem coitado só com carvão tá aqui se consegue colocar aqui tem aqui tem aqui o acame reconstrutivo aqui né aqui você não consegue usar sem energia o laser só vai ter a modelagem do laser no agon do google ok porque aqui é só pra mim mostrar as máquinas funcionando porque no agon do fluxo network não tem né só porque isso aqui com a branca não quer dizer que ele vai ficar bem eu já recebi em rz ali tá porque quando tá branca porque não tem nenhuma coisa conectada tá falando então né tira o cavalo em gaçu ok então vamos lá vou conectar aqui aqui vou conectar aqui na rede acho que eu vou usar azul arroz por algum motivo de dia ela tá coisada assim é que a espira dela não sei porquê mas eu acho que vou usar azul aqui eu vou botar azul também é claro com etá né tem que conectar e ligar e ligar e ligar de novo pra poder tirar aqui ó não sei nem tem aqui comigo olha eu vou colocar pra você bater embaixo e meio que sair coisas eram de ver isso porque eu ainda vou mudar algumas coisas é mesmo estou esperando aqui em cena essa aqui é a básica da família você pode ver pelo código aqui de cima a do a tier 2000 que ela tem essa argola de cima mais mais meia argola por dentro e a tier 3 tem duas argolas ok a tier 3 cabe cento e poucos milhões de rf se não me engano cento e poucos milhões de rf aceitar tudo que tem a ver de novo pode parecer que isso aqui é muito energia né tipo 200k de rf mas não é muito mais efe não é que não é muito botar um clube ali ele não está recebendo ainda aqui já aconteceu então aqui vai conseguir subir normalmente o problema quando ela exigência obviamente ela espera de que isso ganha via menos esse indivíduo aqui que eu não sei porque ele ainda tá subindo é via depois que ele tá sei ok então resolver aqui o eu tenho que botar um coisa aqui eu me esqueci bota para identificar quando o capo branco é que eu tenho que buscar em um jogo né e também é que tem que ficar recebendo é para receber e posso jogar red escondo vou tá não esquina e na red esconde Ok, tentando jogar isso Fazer aqui Nossa, fez 15 de uma vez? Nossa Não, fez 16 com 15 Ok, tá vindo uma mais, mas Só uma mais, né? E já está 1K de RF, tá? Para cada 1K Conseguiram que aqui vai ser um cristal De redstone, né? E tá sacando ali, ó Vou ligar aqui com a pequena Não parou Porque aqui tá seco Exatamente Dá pra passar Direto, filho Dá pra você trocar a rede Só que Pra você trocar a rede de um plug Você vai ter que ser dono Da rede que você vai colocar, né? Aqui, vermelho Por algum motivo, às vezes, esse botão funcione Às vezes, ele não funciona Eu não entendo esse botão É o famoso botão Bipol Arigat Ih, velho, o que o que? Rafa, tá sugando coisa aqui Pega a vermelha Ô, Gabriel, me fala como é que funciona isso Porque se não tem que ser dono? Ih, rapazinho Preciso trocar pra vermelha Não Preciso trocar em vermelha Preciso trocar em vermelha Preciso trocar vermelha, velho É... Ok Hum... e aí tá trocando e aí o minhas e todas as coisas assim não sei nem se ele não para de subir aí na vida aí tinha dois rf ainda ele subiu o que é dois rf e aí e aí cadê e aí e aí e aí e aí e de novo o negócio funcionou você precisa de mais ou menos um pack de carvão para zerar 300.000 rf que é 300k de rf tá ensinando aqui mas que eu vou botar aqui outro como tocou o batom veio aqui eu cansei de tanto usar rosto sério que tá usando muito rosto o negócio foi pra cá aqui né aqui é vídeo é a primeira vez que você coloca não vai e agora tá funcionando aquele botão eu não sei o que foi eu não rasei que é aquele botão e o botão tá funcionando fazer o que né tá ligado aqui não sei se eu ligar eu vou sumar aqui uma antiga quiseram em es e a partir do nada barra sumou o que eu vou colocar na unidade qrf e ele vai usar qrf aí dá pra acessar no botão não vai funcionar o que é o café que se pude acho que eu tô meio desligada mas o ácido tá ligado o ácido tá ligado tá com o caminho desligado já inseriu ali ah, nessa casinha também vai dar pra configurar a quantidade de RF que passa, ok? por tique vai ter como você colocar um limite ou colocar sem limite que se você não tiver um zerado do Avaritia vai sugar toda a sua inerzia, né? pronto, agora cai em cima o verde o verde tá meio bugado a cor dele aqui não tá recebendo minhas zetas só gastar minhas zetas aqui não vai repor ok fazer aqui os diamantes que dá pra mim fazer eu acho que fez tudo, né? se eu ver se não tem nenhum registro a mim escondido escondido é, não aqui no final acabou que comeu dois redscone a mais perdi dois redscone ok isso aqui não tá carregando porque? porque não tá conectado em nada aqui não acho que eu vou conectar naquele vermelhinho cadê o coiso? tá aqui vou conectar no vermelhinho e agora que eu recebi viu? vou quebrar essa coisa aqui pra não gastar que eu ganhei zego meu vermelhinho que é isso, né família? esses são os spoilers do lado eu espero que vocês que não gostem dos spoilers, né? eu tô fazendo o meu máximo aqui pra conseguir colocar todos os vulcães assim e caos realmente tentando inovar, né? agora tá carregando se você quebrar você não vai receber a energia de volta, tá? só pra ele tá bem claro porque eu nunca consegui colocar no som nunca consegui colocar o bloco no som ah, eu acho que o meu entra praço eu não vou conseguir quebrar blocos também é, eu acho que o meu entra praço e o melhor é que as coisas ok e feça esse bucã aqui também era pra camo ganho de cor ok, né? faz o que? que agora eu vou conseguir quebrar isso aqui ah aqui consegui quebrar isso aqui agora consegui, foi um leve traçado eu não tô entendendo porque eu nunca consegui colocar o bloco não são as que... ah aconteceu o bug de... o item ficar preso no seu inventário não consegui nem dropar o item é um bug que o mãe entra ficar tentando consertar um bom tempo também mas ok, né? se eu tivesse um baú, acho que eu conseguia guardar no baú, mas... olha aqui se não consigo dropar isso aqui não funciona as coisas eu posso jogar fora, né? isso aqui mas não posso mais usar nem posso quebrar bloco com isso, né? ok bem estranho então é isso família com esse bug estrego minecraft então é isso eu recebi esse vídeo falou fui e até o próximo vídeo foi melhor falou foi melhor azulzinho nossa, velho eu me apareci meio pra esse coisinho azul muito bonito o azulzinho era pra ser azul escuro, mas faz um pouco com o azul forte um, dois então, falou